Você, guerreira, que lutou pela sua família, e agora você pode testemunhar para salvar tantas outras famílias aqui no teu exército? É por isso que nós estamos aqui. Não existe nada mais precioso, nada que nos emocione mais, que nos toque a mim e ao Ítalo, que lutar para salvar famílias. É ar dessa missão? Sim, sem dúvida. O foco do encardido é destruir as famílias, é matar, roubar, cegar, destruir. E o Senhor nos levantou com esse carisma que queima, que inflama e que dá motivo da gente viver. Esse carisma que inflama o meu coração e o do Ítalo e de milhares de pessoas aqui no exército de Deus. Que é lutar para salvar as famílias. Enquanto nós tivermos vida, nós estaremos sobre essa terra, lutando para salvar famílias. Porque desistir é muito mais fácil. Porque descartar como um copo descartável é muito mais fácil. Mas Deus não nos faz e nos forja no nosso caráter, e nos dá um são do Espírito Santo. E sara o nosso coração e nos coloca no colo e nos forma. Não é para a gente desistir. Fácil qualquer um faz. Desafiador é onde mora a coragem. A coragem é lutar por aquilo que ninguém luta. Enxergar amor naquilo que ninguém vê. Coragem é lutar pelo que o Senhor te entregou. E eu quero dizer uma coisa muito importante. Olhando nos teus olhos, minha amada e meu amado. A tua maior missão É devolver Essa pessoa Que está ao teu lado Devolver ela a Deus Melhor do que quanto ela chegou na tua vida. Sou eu lutando e trabalhando Para devolver o Ítalo a Deus E ele trabalhando e lutando para me devolver a Deus Melhor do que quando eu cheguei na vida dele E se para isso For necessário Aí sim Todo esforço Toda luta Chorar o que tiver para chorar Ui vá A coragem de lutar De se manter firme Amando a sua cruz Carregando a sua cruz Enquanto tantas vezes O mundo pregue E tantas pessoas Perdem tempo E lutando por coisas Que passam Aí sim É onde a gente transforma E luta por aquilo Que verdadeiramente vale Essa vida aqui É passageira demais Ela tem data de validade E tempo contado Mas quando a gente pensa E tem a certeza De que existe uma vida eterna Com Deus E de que ele reservou para nós E de que se nós lutamos Por quem amamos Para devolver melhor a Deus Do que quando recebemos Então a gente tem certeza De uma felicidade eterna De uma vitória eterna Que não tem data de validade Mas que jamais acabará Aí sim vale o esforço Aí sim é uma luta E essa luta tem nome É Jesus Não dá para entender amor Sem entender amor Olhando para a cruz Se Jesus morreu na cruz Para amar a mim Ao Ítalo E a você É porque ele está Comunicando e dizendo Quando você ama Passa pelo sofrer Tem muitas pessoas Dizendo aí outras coisas No mundo Mentira Não precisa você sofrer Para poder amar Então significa Que no parto Quando minha mãe me teve E a sua mãe lhe teve Ela não sofreu Porque a mulher grita Ela chora Ela geme em dores de parto Significa que para dar a luz Vim ao mundo O maior amor Que uma mulher possa ter Um filho É o maior sofrimento Da vida dela Amando a gente sofre E sofrendo a gente ama Agora É um sofrimento Que tem significado Em Deus Se esse sofrimento Não te faz crescer Não te faz amadurecer Não te santifica Esse sofrimento Está te destruindo É hora de saber separar O que é o sofrer Na cruz O sofrer amando O sofrer perdoando O sofrer entendendo As diferenças E buscando a cumplicidade Em Deus